Olá pessoal, hoje iremos realizar a atividade 2 de educação física dos nonos anos, semana 9 e a página, é a página 26, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as regras do vôleibol. Vamos falar sobre as principais regras do vôlei, né? Cada equipe possui um técnico. Uma partida, gente, é constituída por 5 sets. Não existe, no vôlei não existe tempo pré-determinado para acabar um sete, tá? Ele é diferente de outras modalidades onde a gente cronometra o tempo no vôleibol, não. É por sete, tá? Ele não tem tempo pré-determinado para acabar. Então, cada sete tem no máximo 25 pontos com uma diferença mínima de dois pontos. Quando que ocorre essa diferença mínima de dois pontos? Por exemplo, se no final do sete, tá, as equipes começam a empatar. Por exemplo, 24 a 24, vai a 2. E assim por diante. Vê-se a equipe que conquistar essa diferença de dois pontos primeiro, tá? E após o saque, a equipe só pode tocar três vezes na bola, tá? Então, faz o primeiro, o segundo, toque. No terceiro, o jogador tem que passar a bola por cima da rede para a equipe adversária. Então, é três toques só por equipe que podem ser dados. Ganha a equipe que vencer os três setes, né? Num sete de cinco, ela precisa vencer três. Por exemplo, vamos supor assim, a equipe A tá jogando contra a equipe B. A equipe A venceu dois setes. A equipe B venceu dois também. Eles empaparam, certo? Dois a dois. Então, o quinto sete é o sete decidido. Quantos jogadores... Por quantos jogadores é formado uma equipe de vôleibol? Uma equipe de vôleibol é formada por seis jogadores em cada equipe, tá? Então, na realidade, quando você vai participar de algum campeonato, algum jogo, você pode levar no vôlei, sempre que leva o dobro, né? Então, você pode levar até num total de doze jogadores. Seis vão entrar em quadra e vocês vão ficar de recerto sentado no banco, ok? Além do vôlei de quadra também, existe o vôlei de areia, que a gente já falou na aula anterior, na atividade 1. O vôlei de areia, ele é composto por quatro jogadores, tá? Então, dois em cada equipe. Vamos falar um pouquinho sobre a posição do vôleibol. Cada jogador dentro do vôleibol tem uma posição dentro da quadra, tá? E essa posição, ela representa a ordem de rotação. O que é a ordem de rotação? A ordem de rodízio. Tem que rodar certinho, tá? Não pode ir aonde quer. Tem que respeitar a ordem de rodízio. Então, três jogadores posicionam-se perto da rede e três jogadores ficam na linha de passe. Quando que... As faltas, por exemplo, do vôleibol. Quando que a gente comenta falta no vôleibol? Tem vários tipos de falta no vôleibol, tá? Existem faltas no saque, por exemplo, quando você pisa na linha pra sacar, é uma falta. Você perde a bola, o ponto da equipe adversária. No ataque. Ataque, por exemplo, quando você vai cortar. Você se apoia no jogador da sua equipe pra golpear a bola, tá? Então, também é uma falta. Toque, quando você vai dar toque e a bola bate em várias partes do seu corpo, entendeu? Considerado falta também, você carrega quando usa a bola. A posição de rotação dos jogadores, que é a posição do rodízio, tá? Esses são alguns tipos de faltas cometidas no vôleibol. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Por exemplo, dois toques. Quando o jogador toca a bola, como que é dois toques? Quando o jogador toca a bola duas vezes consecutivas, ou bate na bola em várias partes do corpo. O que que é isso? Por exemplo, eu posso dar um toque só na bola, certo? Eu não posso dar dois toques seguidos na bola. Ou quando, por exemplo, eu vou tocar a bola, aí a bola bate em várias partes do meu corpo. Por exemplo, em uma manchete, tá? Quando é considerado quatro toques. Quando a bola, ao invés de eu dar três toques, a minha equipe dar três toques e passar, retornar para o adversário por cima da rede e a bola, eu esqueço, vamos supor, às vezes acontece, a equipe, ela não conta direito a quantidade de toques que foi dado, e às vezes eu me engano e dou um quarto toque para passar a bola por cima da rede. Então, ele é considerado falta também, porque só podem dar três toques a equipe, certo? O toque apoiado, que é o que eu já falei para vocês, quando um jogador ou ele se apoia no outro jogador da equipe para golpear a bola, ou ele se apoia em qualquer objeto dentro da área de jogo, também é considerado. A rotação, que é o que eu falei para vocês, na hora do saque, todos têm que estar, ter rodado, feito a rotação correta, tá? Se não tiver, a rotação não acontecer de maneira correta, na hora do saque, a equipe comete falta. E a rede? A rede tem dois tipos de falta que pode ser cometido, né? Que são os que mais acontecem dentro de uma partida de vôleibol, por exemplo. A rede tem aquelas duas antenas, certo? A bola tem que percorrer aquele espacinho ali por cima da rede das duas antenas, por dentro. Se ela acontecer de passar por fora da antena, é falta, tá? E quando algum jogador toca na rede, também é falta. Bom, espero esse textinho é um textinho simples, pessoal. Espero que com a explicação desse textinho, vocês consigam responder as questões que estão abaixo aqui do texto. São questões bem simples, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder correto. Pessoal, um beijão no coração de todos vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau.